Música Assembleia Legislativa concede medalha a Rui Araújo ao agente especial da Polícia Federal, Júlio César Pereira Queiroz. Natural de Manaus, Júlio César Pereira Queiroz é agente especial da Polícia Federal com 28 anos de carreira. Desses, 26 são dedicados à segurança aeroportuária. Contribuiu principalmente no combate ao tráfico de entorpecentes e no fortalecimento da segurança pública do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na gestão de controle migratório e segurança aeroportuária. Essa minha longa história com a PF vem brindando com alguns resultados, mas principalmente em levar ali a segurança aeroportuária, aos que usam lá o Aeroporto Internacional. O deputado delegado Péricles, autor da homenagem, destacou que Júlio também já comandou diversas operações da PF no âmbito aeroportuário. Foi Corregedor-Geral Adjunto de 2013 a 2016 e Corregedor-Geral de 2017 a 2018 do Sistema de Segurança Pública do Amazonas. Para o parlamentar, a contribuição para a segurança pública do Estado garante ao agente da Polícia Federal a medalha Rui Araújo, a maior comenda concedida pela Casa. É uma merecida e justa homenagem para um ilustre amazonense, que muito contribui aqui para o desenvolvimento da Amazonas, especialmente na área de segurança pública. Trabalha, é agente da Polícia Federal, mas também já atuou na Secretaria de Segurança Pública, foi Corregedor, inclusive, Geral de Segurança Pública aqui no nosso estado da Amazonas. E é uma pessoa bem quista por todos, pela sua competência, pela sua dedicação e pela amizade que tem com todos aqui, com quem já trabalhou. Então é uma merecida e homenagem que a Assembleia Legislativa faz a ele. Atualmente, Júlio César é chefe do Núcleo de Polícia Aeroportuária no Aeroporto Internacional de Manaus. Familiares, amigos e colegas de profissão prestigiaram o agente durante a solenidade de entrega da medalha.